Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Como é que cês tão, galera? Eu espero que 100%. E hoje, jovens, é aquele grande dia da gente conferir novidades aqui no canal, tá? Recentemente eu falei pra vocês que ia ter mais conteúdos de PCs aqui também, né? Afinal, isso também faz parte do mundo gamer, né galera? Por isso que hoje a gente vai falar sobre a nova RTX 3060 Ti, que chega no mercado no dia 2 de dezembro desse ano. E no valor inicial é de 399 dólares, no caso da edição Founders, tá? Essa é a mais recente das versões 3000 da empresa, e a mais acessível até agora, se a gente for comparar ali preços e o que o desempenho pode alcançar. Até porque ela consegue superar uma 2080 Super. Em média, a NVIDIA disse que ela é 40% mais rápida que a mais poderosa das 2080, tá galera? E a placa de vídeo em si é muito semelhante ao RTX 3070, e é praticamente idêntica no tamanho. Além disso, a gente tem o cooler duplo tradicional, né? Um detalhe interessante que também a gente vê um tom de cinza mais claro, em vez do tom de cinza mais escuro, que a gente vê no caso da 3070 e 3080. Debaixo do capu a gente tem 8 GB de espaço de memória GDDR6, um clock base de 1410 MHz, e um clock de boost que pode alcançar os 1665 MHz. Na conexão temos aqui o típico design duplo, né? Com uma alimentação de 12 pinos da NVIDIA, onde por sinal a empresa recomenda uma fonte de pelo menos 600 watts, sabendo que essa placa consome 200 watts de potência, tá galera? Como o resto das placas RTX 3000 da NVIDIA, a 3060 Ti também suporta ray tracing em tempo real, e a inclusão do DLSS na sua execução. Eu não tive acesso físico à placa, tá galera? Porém alguns testes foram feitos, e honestamente a gente não vê uma diferença tão absurda da 2080 Super, tá? Mas uma boa diferença comparada a 3070. Um detalhe interessante aqui também, é que a gente vê ela tendo um bom desempenho no quesito Full HD, 2K e até 4K. Só que a gente percebe que ela luta bastante para alcançar os 60 quadros no 4K. Só que vale lembrar que essa é a edição Founders, tá galera? Ou digamos dos fundadores, como muitos já conhecem. E obviamente a gente vai ver placas de outras marcas sendo produzidas. Outra questão é que no caso das ventoinhas, elas tiveram um ótimo desempenho mesmo no estresse, trabalhando de forma significativamente silenciosa, como foi relatado por muitos usuários. Nestes testes, eu preparei um benchmark para vocês, pelo menos ter uma ideia sobre o que que essa placa pode oferecer na hora da jogatina. Enfim, jovens, essa é a RTX 3060 Ti, que chega no mercado no dia 2 de dezembro desse ano, como eu falei, tá? No valor de 399 dólares, que a gente sabe que certamente nesse Brasilzão pode ultrapassar fácil os 4 mil reais. Porém, mesmo assim, ela ainda vale a pena se comparada à RTX 2080 Super, onde temos ali 100 dólares mais baratos e um desempenho superior. Só que vale lembrar também, galera, que se você estiver focado em montar uma máquina 4K, ela não está totalmente preparada para os 60 frames ainda, tá galera? E certamente os jogos de 2021 vão exigir um pouco mais do que isso. Enfim, eu espero que o primeiro vídeo sobre PCs tenha ajudado vocês de alguma forma aqui no canal, tá? Lembrando que o seu like é de extrema importância para o canal crescer e ser mais divulgado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, o principal, né? Ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu trouxer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho